Precisamos de mais um chefe derrotado aqui pra gente seguir em frente. Peraí, Mega Man, é onde mesmo que eu tenho que ir? Bloque em Tier 6. Ok, eu compreendo. O que significa naturalmente chegar até o final disso aqui. Ok, nós temos todos os inimigos macacos de Mega Man em base ali numa linha só, que é certamente algo, simplesmente ali fazendo as minhas animações, provavelmente treinando alguma coisa, mas... Yeah, uau, isso aqui é muito maior do que eu imaginava, tá doido? Peraí. Mas cadê a porta de chefe? Eu não tô vendo nenhuma porta de chefe aqui. Tipo, eu tenho que sinceramente, genuinamente, encontrar um inimigo que está escondido aqui, porque se esse for o caso, eu não vou ficar muito feliz com isso. E pra falar a verdade, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Meu, isso aqui é um pouquinho... Ah, aqui está. Meu, isso foi realmente confuso. Um W-Tank? Espera. Ah, não é um W-Tank, é simplesmente um desses aqui. Ok. Eu compreendo. É um W de Wily, não um W de Weapon, naturalmente. Mas, enfim... Yeah, vamos em frente. Seguir aqui. Impressionante bigode nesse inimigo aqui. A propósito, mas tudo bem. A propósito, pelo que... Novamente, nós tivemos animações extremamente... Ah! Extremamente antinaturais ocorrendo ali. E eu não precisava... Meu! Wow! Isso não é fácil. Isso não é fácil de se... De se fazer. De maneira alguma. Eu estou levando uma surra aqui. Ah! Meu Deus. Isso aqui parece, sei lá, uma luta contra o quê? Fazer você reaparecer aqui é uma decisão esquisita quando você morre ali, mas... Tudo bem. Isso aqui parece o tipo de coisa que poderia ser uma luta contra um Wiggler de Super Mario World, mas... Ok. Tudo bem. Tentativa número dois, dessa vez... Ah! Ué, é fácil você errar o ponto que você deveria atingir. Ok. Tudo bem. Ah! Droga! Eu tinha feito tudo direito, exceto... Olha, e quer saber? Ficar parado é, obviamente, a decisão correta aqui. E só a cabeça é o que causa terremotos. Oh! Ele perdeu os óculos ali. Oh! O Mega Man está com os óculos. Por quê? O que isso significa? Isso significa... Oh! Isso significa que ele está levando mais dano agora. Ok. E ele recuperou os óculos, o que certamente... É... Algo. Aqui. Eu não entendi. Eu não entendi. Ele está tomando mais dano. Ok. Pausa. Espere mais... Oh! Oh! Ok. Eu vou simplesmente... Yeah! Vamos lá. Como exatamente eu faria isso sem utilizar uma arma? Eu não sei, mas quer saber? Estou nem aí. Bela... Bela fuga. Ainda não sei exatamente como aquele inimigo suficiente fica flutuando daquele jeito ali, mas quer saber? Tanto faz. Enfim, qual foi a última fase que a gente fez aqui mesmo? Oh! Essa aqui, provavelmente. Mas... Yeah! Eu provavelmente só vou... Eu tenho tantos NPCs no lugar inteiro. Quer saber? Vamos simplesmente jogar o Banditube... Peraí. Qual é a fase aqui mesmo? 59. Próximo será 58. Vamos seguir. Isso não é o que eu queria ativar. Comendo o caver. De novo? Peraí. Não. Não é de novo, porque isso aqui foi uma fase que a gente fez no último episódio. Então, yeah, eu não sei exatamente o que eu estava pensando. 57. Curious Sky Machine. Ok, yeah, já dá pra ver aqui. Oh! Versão 8-bit Metropolis que... Ok. Isso aqui eu acho que é especificamente a versão Sonic 2 Beta de Metropolis transferido para 8-bit aqui. O que... Ok. Se bem que tem uns samples de qualidade excessiva aqui sendo utilizados. Então, não é puramente 8-bit, sem dúvida alguma. Wow! Isso aqui é uma fase que conta uma história de progressão aqui. O que é notável. Sabe o que é notável também? Aqui. Eu simplesmente vi aquela foca e pensei... Ahn... Que era aquele chefe de Sonic 2 de Master System, mas não é. Eu sabia! Eu sabia! Tem um W-Tank ali e eu irei coletar esse... W-Tank ali e... Ok. Oh! A Hitbox aqui é bem maior do que parecia. Bom, coletei o W-Tank. Para retornar, eu posso simplesmente saltar. Yeah! Fases aqui realmente tem uma quantidade alta de segredos sendo utilizada aqui. Ok. Ok. Isso aqui é, tipo... Vagamente similar... Ah, uai! Ok. Você tem que deslizar ali por baixo. E é assim que você faz isso. Ahn... Honestamente... A invencibilidade ali que aquele inimigo tem realmente me lembra de... Ok. Ok, o que é isso? Pera aí. O que acontece se você simplesmente deixar aquilo te levar? Porque, sei lá... Pode ser que isso... Seja programado para... Ahn! Eu ia dizer que isso aqui era da fase do Airman, mas é da fase do Slankman! E eu sou um tremendo de um idiota tentando saltar duas vezes na mesma plataforma ali, mas... Isso não é novidade. Ok. Lembre-se sobre esse inimigo. Você simplesmente espera até o momento correto ali. Caso contrário, nada vai dar certo. E eu vou deixar uma dessas plataformas me levar ali, porque... É curiosidade. Meu, aqueles projéteis simplesmente defletir o seu Megabuster é realmente impressionante. E ahnão, eu simplesmente... Ahn! Uou, não! Os projéteis simplesmente desaparecem ali no momento, aí você cai. Tipo, o ideal é ter algum controle sobre quando você vai cair. A oscilação ali completamente acabou comigo. Ahn, eu acho que o ideal ali seria simplesmente esperar um pouquinho mais, mas... Ahn... Eu não estive pensando adequadamente ali. Ok, tudo bem. Eu sei o que fazer aqui. Quer saber, eu posso simplesmente saltar aqui por cima? Bom, não ali embaixo. Porque, quer saber, é legal. Ali oferece variedade sobre atitudes que você pode tomar em lidar com... O mesmo inimigo duas vezes seguidas. Ok! Isso foi perfeito. Eu simplesmente não tinha sido... Ahn... Seguro o suficiente da última vez. Ahn... Hum... Aquele inimigo ali embaixo é um problema? Yeah! Yeah! Eu tava completamente aguardando simplesmente ele jogar uma bomba ali pra eu poder acabar com ele. Aí, então, ele não jogou a bomba. E isso foi uma bela de uma bomba, pra mim, pra falar a verdade. Quer saber, considerando que a gente tem aquelas torres ou sei lá o que da fase do Bom Man aqui. E é a bomba, de fato. O que são essas torres, afinal? Eu ainda não entendi. São simplesmente, sei lá... Coisas surreais do futuro. Que existem ali nos fundos. Ahn... Eu sinto que eu já tive essa resposta. Oh yeah! Eu esqueci que você pode simplesmente ficar saltando aqui. E ficar bem... Ahn... Eu não gostei daquilo. Eu não gostei daquilo. Tem tantas coisas que eu não estou gostando aqui neste momento. Que chega a ser algo incrível. Vamos pelo caminho de cima. Oh, não! Ahn... Qual é? Ahn... Eu fiz a pior decisão que eu poderia ter feito ali. Ok. Que tal não fazer as piores decisões que eu poderia fazer aqui? Ok. Desliza. E simplesmente ataque rápido. Algo que é comum... De se ir fazer aqui. Tipo... É, sei lá. Por algum motivo eu pensei que eu não pudesse atrasar para sem perder os meus pulos. Isso me atrapalhou. Isso aqui é algo que você tem que pensar com calma. Com cuidado. Bastante. Senão não dá certo. Mas mesmo assim tem uns saltos realmente agressivos acontecendo aqui. Ok. E a perfeita. Não. Simplesmente... Espera aí. Qual era o propósito disso? Boa pergunta. Eu não confio... Ok. O que é isso? Oh. Isso é ruim? Tão ruim de fato que eu vou simplesmente utilizar um Rush Coil para me garantir ali. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Aquele foi um salto terrível. Aquele foi um salto absolutamente terrível. Injustificávelmente terrível. Ok. Tá na hora da gente utilizar o Rush Coil para ignorar alguns segmentos aqui dessa fase. Porque isso definitivamente é a coisa ideal de se fazer. Eu acho que se você estiver carregando o Buster, isso, sei lá... Faz com que eles utilizem aquele ataque que deixa as focas invisíveis? Parece plausível. Propósito. Eu disse que eu ia utilizar o Rush Hat. E olha só o que eu estou fazendo aqui. Não usando o Rush Hat. O contrário do que eu faria. Isso foi apressado demais. Eu não gosto de como aquele despawn ali é tão... Como ele é. E agora... Ficar aqui embaixo... Quer saber? Rush Coil vai me levar alto o suficiente, né? Yeah! Absolutamente. Ok. Ok. Ser derrubado naquela direção não tem problema, não. E... Ok. Agora eu compreendo. Eu não gostei daquilo? Eu não gostei nem um pouco daquilo. Ok. Aquilo tudo foi tão extremamente desconfortável. Mas o importante foi ter passado ali. Ok. Tem energia de arma ali. Por que especificamente energia de arma? Boa pergunta. Será que você tem chance de ser esmagado ali? Ou você é simplesmente derrubado da plataforma de uma maneira inofensiva? Boa pergunta. E a resposta é... Oh! Você é derrubado de maneira inofensiva. Ok. Isto é... O que eu... Queria que acontecesse. Meu, isso... Exige muita fineza. Ok. Isso... É uma maneira interessante de utilizar essas plataformas para esconder espinhos. E isso acontece de novo. Ok. As primeiras oscilas... Ah! Isso não esconde completamente as plataformas. Agora que eu estou pensando. Ahn... Peraí. O que eu faço aqui? Eu uso Rush Coil. Peraí. Eu uso Rush Coil. Ahn... Correção. Eu simplesmente salto do lado. Porque os espinhos não se estendem ali. Oh-oh. Isso não é bom. Oh! Eu não gosto dessa manobra que você tem que fazer. Quer saber? Eu tenho que reiniciar isso aqui. Caso contrário, eu teria morrido. E seria bem ruim. Não gosto nem um pouco daquela manobra. Mas eu sou perfeitamente capaz de executá-la. Depois de treinamento. Feito pelo jogo ali. Ahn... Ok. Eu vou ser forçado a lidar com esse inimigo giratório. Não é algo bom. Oh! Corre! Eu atirei. Ali, enquanto eu estava vulnerável. Oh, isso é... Isso é um caso para a água salgada. Sem dúvida alguma. Não, não é. Isso é um caso para... Searsnake. Searsnake. Peraí. Mas ele... Ok. Isso é um caso para ir ali para trás. Ok. Mas... Por que o tiro carregado não funcionou ali? Ele simplesmente é protegido na parte de trás? Tipo, ele objetivamente não é protegido na parte de trás. Então, tudo bem. Ok. Estou vendo o que você está fazendo. Ok. E dá para ver ligeiramente os espinhos. Se você tiver que... Olha, eu sinto muito, meu camarada. Oh, isso é tão legal! Mas... Chuva. Isso é uma maneira realmente impressionante de se utilizar esse inimigo ali. Mas... Olha, eu não estou exatamente super bem ali. Eu podia usar um item. E agora o quê? Oh, e... Ah... Ah, isso foi incrível! Por que o jogo está indicando que existem duas direções ali? Eu tenho certeza. Ah, música de Supersônica aqui é... Hilario? Ok. O que eu uso para acabar com o Cutsman? Boa pergunta! Bom, considerando que era bombas que você normalmente utilizava... Ah... Mísseis, água salgada... Tudo isso pode ser potencialmente bom contra o Cutsman? Ok, isso é dois. Então... Explosão? Oh, mísseis! Fazem um tremendo... Oh! Ok, dá para você... Ok, o Cutsman aqui estava sendo realmente perigoso com os terremotos dele. Simplesmente fazendo a gente seguir e continuar. Ok. O que há com vocês? Ok. Simplesmente estão dançando... Konga. Ok. Definitivamente uma versão diferente de Konga. Ok. 56, Orbital Assault. Novamente nós temos fases no espaço também e temos a música de fase dos Mega Man Killers de Mega Man 10 com gravidade diminuída e também... Ok, aquele M permanecerá um mistério. Ahn... Ok. Pensei que aquilo fosse um pulo cego. Eu não entendo exatamente o que o jogo queria que a gente fizesse para coletar aquele M. Provavelmente alguma coisa envolvendo o Rushette, mas eu não sei. Isso parece uma maneira muito simples de se conseguir um M-Tank, mas... Pode ser. Ok. Isso aqui é simplesmente... Ei, olha... Espinhos e blocos e paciência para você. Ahn... Ok. Isso... Tipo... Essas configurações aqui estão sendo perfeitamente razoáveis. A propósito... Ahn... Doutor Light... Oh! Isso é uma maneira legal de tornar esse chefe em algo interessante. Meio irritante só poder atingir ele algumas vezes ali, mas... Nem tanto assim, para ser perfeitamente honesto. Isso... Isso é bom. Isso aqui está misturando muito bem diversas maneiras... Ahn... Diversas gimmicks de uma maneira coesa. Ahn... Ok. Eu estou perdido sobre o que o jogo realmente... Ok. O jogo basicamente estava utilizando blocos inferiores como dicas de onde você deveria saltar. Isso é certamente algo bem legal. Ok. O ZU aparece extremamente ocasionalmente e te dá tempo sufici... Ahn... Tempo suficiente para você simplesmente reagir e... Yeah... Eu imaginava isso. Ohn... O item se usa sozinho. O que é algo realmente legal. Meu! Esses lasers dos... Ahn... H8s aqui são um problema. Esses são antiestres, mas tudo bem. Tanto faz. Paciência. Eu não tenho certeza para ser completamente... Ok. Estou levando uma surra e eu vou usar um sincero item. Kaki. Tipo, toda vez que eu vejo esses inimigos aqui, eu acabo subestimando eles porque eles não têm chance de ser um problema. Mas essa fase deu chance de... Daqueles inimigos serem um problema. Parabéns definitivamente. A propósito, inimigos da fase do Shadow Man combinam... O que eu estou fazendo aqui? Combinam bastante com essa fase porque a fase do Shadow Man é no espaço. Assim como todas as fases do Mega Man 3. Coisa que poucas pessoas realmente compreendem. Não tinha nenhuma dica. Isso é a mais pura memorização. Tipo... Não podia pelo menos, sei lá, dar literalmente qualquer indicação. Memorização porque... Ah, isso é... Pura memorização. Oh, e é difícil você chegar ali na direita. Bem mais difícil do que eu pensava a princípio. Ok. Meu, você tem que ter uma trajetória... Bem complicada ali. Peraí, só que acontece um negócio que se você saltar... Ah, quer saber? Tanto faz. Como assim? Isso parece extremamente impossível. Mas eu vou ficar insistindo. Certamente tem algo legal ali. Ok. Tem que ficar um pouquinho mais pra direita. Mas não... Tão demais assim. Porque, caso contrário, isso acontece. Mas eu vou continuar insistindo nisso aqui. Mas... Ah, não. Isso parece... Uma... Esquisitamente ruim. Para o que a gente tá fazendo aqui. Ah, sendo... Uma fase... Tão... Ah, como é? Sendo uma fase tão... De nota tão alta... Se bem que, para falar a verdade, eu acho que... Ah... O fato disso aqui ser... Ok. Isso é impossível. Bom saber que isso aqui é impossível. Direita... Esquerda... Esquerda... Esquerda dessa vez. Então é isso. E você ganha um Yazidi ali. Que... Absolutamente não era algo que eu desejava. Quer saber? Tudo bem. Tanto faz. Esse checkpoint ali torna isso... Commando of Him. Ok. E, novamente, eu já desqueci. É sal. É sal. É sal. Para derrotá-lo. E... Tudo certo aqui. Tem um pedaço faltando ali no fundo. Os quadros... Oh! Porque o Mega Man teleportou por ele. Naturalmente. Cidade dos Cavalos Marinhos. A Cidade dos Cavalos Marinhos, honestamente... Oh, não. Seria Oil Ocean. Mas... Nós temos gimmicks de escuridão aqui. E um inimigo que, obviamente... É de Challenger from the Future. Ok. Você não pode andar ali. Porque você cai. Mas... Você pode saltar. Então tudo... Oh, não. Aqueles inimigos estavam indicando... Ai. O que era... Onde eu podia andar. Uou, o quê? Que raios é isso? Uma placa ambulante. Da... De Challenger from the Future? The Future também. Isso... É nível... Final Fantasy VII. De inimigo bizarro. Oh, qual é? Porque eu andei. Oh. Foi porque eu andei. Eu não deveria ter andado. Mas eu andei. Eu sei que, tipo, aquele inimigo ao qual eu estava me referindo, não apareceu em Remake. Mas agora eu me pergunto. Ele apareceu em Rebirth? Aquele que era para aparecer na Torre Shinra? Se bem que para falar a verdade... Não, não era tipo um minigame. Basicamente, o tipo de coisa que parecia que deveria aparecer no Golden Saucer, mas estava na Torre Shinra por algum motivo no jogo original. Porque Final Fantasy VII não é um jogo normal. Quer saber? Eu não deveria convidar discussões sobre um jogo... Eu não quero nenhum spoiler. Então, quer saber? Não comentem sobre Final Fantasy VII Rebirth. O jogo ainda está para ser lançado exclusivamente. Ok, aquilo foi esquisito. Houve a possibilidade de ver por um instante, mas foi somente um mero instante. Rebirth ainda não foi verdadeiramente lançado. E eu não posso jogar. Isso me deixa triste. A pior parte é que, tipo, só deve ser lançado depois de Final Fantasy XVI. Para falar a verdade, foi dito alguma coisa sobre o lançamento de Final Fantasy XVI, fora o YoshiP dizendo... Ah, o pote está indo bem. E só isso? Eu não tenho certeza. Ok, eu me lembrava das escadas e tudo deu certo aqui. Isso aqui é uma fase realmente engenhosa. Acho que, tipo, a partir de agora, só fases realmente engenhosas. E é, eu tinha completamente me esquecido do que existia ali. É simplesmente essa realidade. Eu não estou vendo nenhum cavalo-marinho a propósito. Até agora, eu imaginava que, sei lá, inimigos... Oh, mas tem... Óleo ali no chão. O que sugere, mais ainda, uma... Similaridade com Oil Ocean ou Potencial Inspiração. Então, isso só me deixa confuso definitivamente. Mas, enfim... O que eu queria dizer é que esperar o corte é tortura. Isso foi impressionante porque o Mega Man foi esmagado na parte direita da tela. Ok. Ali foi um caso de eu não confiar... Uou. O que estava acontecendo ali. Ok. Você tem que soltar bem cedo o botão de seguir em frente aqui. O que é completamente contra o meu estilo de gameplay. O que é preocupante. Quer saber? Isso aqui provavelmente é um treinamento bom para jogar o vídeo... Yeah. Só acabe com esse inimigo quando estritamente necessário. Tipo, aqui, agora a gente salta. Viu só? É só ser um pouquinho mais inteligente. Ali eu não fui. Mas, tudo bem. Isso aqui não é nada ruim nem nada. Ok. Eu sei que eu tenho... Eu sei que eu tenho que subir em escadas ali. Meu. Você tem que deslizar ali. É a única coisa que... Espera, não dá para deslizar ali. Então, para ser perfeitamente honesto, eu não sei o que o jogo queria de mim ali. Mas, tudo bem. Também não precisava ser. Grande cérebro meu. Ok. Ah, isso... É complicado. Ok. Talvez isso seria o que o jogo realmente queria. Ah, isso não é bom. Bom, eu tive decisões ali. Mas, eu tomei todas as piores. Ah... Ah, de novo com isso. Não estou gostando disso. Ok. Mas, está funcionando. Espera aí. Atacar aquele inimigo. Ah, foi um erro, provavelmente. Ah! Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou completamente cego. Mas, felizmente, não tinha problema nenhum. Fogos! Ah, isso foi fantástico. Ah, parecia... Você pensou que era o Toxic Seahorse, mas era o Darkman. Seria meio incrível se fosse o Seahorse. Ah, enfim. Já completamente tinha me esquecido do que utilizava... Oh! Chuva! Chuva contra Darkman faz um grande sucesso. Ah, tem quantos Darkman nesse pacote de fases, a propósito? Porque, tipo... É a segunda vez que eu vejo esse Darkman particular. Então... Definitivamente... Definitivamente... Ah... Que... Que título? Que música do Kirby inesperada. Quer dizer... Então, Selva... Música correspondente à parte da Selva de Great Cave Offensive... Faz sentido... Certamente... Mas... Oh! Espinhos! Eu não tinha visto os espinhos. Eu não tinha identificado-os como perigo. Yo! Qual é? Eu... Quer saber? E-Tank... Merecido. E... É isso. Ah... Honestamente, considerando a frequência... Com a qual eu... Oh! Com a qual eu... Com a qual eu... Chuva. Eu vivo cancelando a chuva... Quando eu não devo. Oh, peraí. Será que eu posso farmar? Hum... Acho que não. Seria ótimo se eu pudesse... Mas não posso. Ah, não gosto dos fragmentos. Ali serem a RNG. Oh, o que é isso? Ah, o extremamente simples de se fazer. Mas... Uh, tem um disco voador ali. Ah, qual é? Eu queria fazer o que a minha cabeça. Guardo o disco voador. Ok. O disco voador é uma plataforma. E eu posso... O quê? Ei, mal! O que é isso? Ok. Ok. Existem dois discos voadores? Então, eu não sei. Enfim, isso aqui é uma bela utilização. Oh, meu Deus! Ok. Eu tenho que coletar isso. Aí, então, cair fora o mais rápido possível. Ahn... Isso... Esse... Oh, não! Eu compreendo. Eu compreendo completamente o que está ocorrendo. E tem discos voadores demais. Tem discos voadores demais. E... Eu sei que o jogo dá umas oportunidades pra gente, mas é assim. Oh, pra falar a verdade, deixar eles passarem inofensivamente ali é... Provavelmente é a melhor coisa a se fazer ali. Ahn... Ok. Então, a gente segue. Tipo, isso... Oh, oh! É o momento de utilizar o Rush Jet. Quase... Rush Coyle, eu deveria dizer. Quase... Que isso foi perfeitamente executado da minha parte. Mas, infelizmente... Ahn... Só... Só ficou nisso. Ok. O Rush só realmente é ativo se ele estiver no mesmo... Na mesma altura que você chamou ele. Tá aí algo bom de se notar. Ok. Já encontrei o segundo irmão ali. Ahn... Qual é? Certamente eu vou querer o Catavento. Ok? Teleporte? Não? Ahn... Ahn... E isso foi um sucesso. Ahn... Foi meio que esquisito a quantidade de tempo que foi exigida ali pra eu teleportar. Tipo, eu acho que o gatilho é esquisito. Para você teleportar. E é por isso que isso foi tão... Impreciso. Ahn... Ou pelo menos fez eu pensar que aquilo não era impreciso. Enfim, quer saber? Quem liga? Eu não. Pera um instante. Deixa eu tentar algo. Ok. Isso foi... Péssimo dos péssimos. Ahn... Oh-oh. Eu só queria tentar algo interessante ali, talvez. Deixa eu tentar isso aqui novamente. Tem muitas escadas melhor... Yeah, ok. Se você apertar o botão atalho que faz você deslizar, isso significa que você pode escorregar em cima de escadas. Coisa que você não pode fazer se você deslizar da maneira normal, o que significa que é realmente um botão completamente separado e a engine não tá, tipo, automaticamente apertando os botões como se isso fosse implementado como uma macro. O que é realmente um mistério que não precisava ser resolvido, mas definitivamente foi resolvido. Eu desgosto do que eu estou vendo. Isso completamente é uma mentira. O level design dessa fase é incrível. Potencialmente uma das minhas fases favoritas até agora. Algo que eu, pelo jeito, vou repetir ainda várias e várias vezes aqui, mas tipo... Yeah, so... Sério? Isso aqui é uma fase vanilla. Tipo, realmente impressionante como dentro das limitações que existiam, tanta coisa bem feita acabou acontecendo. Nesta mente, eu tô começando a achar que eles deveriam simplesmente fazer competições vanilla sem a restrição de 48 horas. Quer saber? Faça uma fase em uma semana. Eu acho que isso seria a coisa ideal a se fazer ali. É, Airman, como vai você aqui? Você é um Airman alienígena? O que está acontecendo aqui? Eis uma boa pergunta. Bom, destruí aquilo. Foi... Ok, você tem que seguir por esse caminho. Oh, e aquilo impediu que eu fosse atingido. Novamente, qual é a do Airman? Qual é a dos... Não tem Neppleman nessa engine. Sério? Eu estou surpreso. Ei, olha o Dustman. Fraco contra... Chuva. E eu esqueci novamente. Ele não é fraco contra concreto? Sim. Sim, porque o concreto faz ele entalar ali. Ok, mas... Mesmo assim... Fazendo tanto... Isso é uma arena realmente agressiva. Muito, muito agressiva. Pare de ficar invencível, Dust... Dust... Dustman, você é realmente irritante. Isso. Ok. Chuva garante sucesso ali. Oh, uau! Isso... Espera aí. Está causando dano? Espere um momento aqui. Isso não foi adequadamente testado? De modo algum. Sério mesmo, jogo? Ok, aguarde ele atacando. É incrível. Incrível. Absolutamente fantástico. Ok? Quer saber? Tomar dano é plenamente algo aceitável. Ok. Valeu pela RNG. E agora possamos a gente encostar nisso e sucesso. Se bem que o elemento foi coletado, então o jogo qualificou como eu terminando a fase, então... Ok.